Você sabia que a cada quatro pessoas que você conhece, uma pode ter pressão alta, a chamada hipertensão arterial? Portanto, conheça a sua pressão. As doenças associadas à pressão alta incluem as doenças cerebrais, principalmente o derrame cerebral, as doenças vasculares, as tromboses vasculares, as doenças no coração, como por exemplo o infarto agudo do miocárdio, e as doenças renais, com perda de função renal e mesmo de AIDS. Há algumas medidas úteis para controlar a pressão ou para evitar que ela suba. Por exemplo, reduzir o sal na dieta, melhorar a sua atividade física, controlar o seu estresse, cuidar das miticações, em especial aquelas chamadas de anti-inflamatórias e, claro, reduzir o excesso de peso. Em 2 a 5 quilos já faz muita diferença. Mas há também alguns cuidados com a medicação se você já sabe que tem pressão alta. Confira as dosagens prescritas pelo seu médico. Tome sempre no mesmo horário. Prefira tomar os medicamentos em conjunto, exceto aqueles para tireoide e para doenças do estômago, que devem ser tomados em jejum. Tome sempre as doses, mesmo no dia que for consultar. E claro, avise a sua equipe de saúde se tiver algum efeito inesperado. Melhore a sua qualidade de vida, cuidando bem da sua pressão alta, do adiabete, do excesso de peso e do colesterol elevado. Mas cuide também das suas amizades e do lazer. Assim, você estará cuidando muito bem da sua pressão arterial. Até a outra ocasião!